Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do Universo Gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família! Sejam muito bem-vindos hermanos e hermanas. Naíbe Bukele, um nome que ecoa não apenas em El Salvador, mas em todo o mundo. Presidente jovem, ousado e controverso, ele prometeu transformar um país que era dominado pelas organizações do submundo em um lugar tranquilo e pacífico. Mas como El Salvador está se tornando uma nação mais pacífica? É realmente possível acabar com décadas de insegurança em tão pouco tempo? O segredo por trás dessa transformação pode estar nas mãos deste homem e suas polêmicas estratégias. Mas qual é o preço dessa paz? Com um estilo de liderança firme e decidido, Bukele conquistou o apoio de muitos salvadoreños. Sua popularidade é inegável, mas também é alvo de críticas severas, detenções arbitrárias e um regime duro de exceção. Até que ponto Bukele está disposto a ir para garantir a segurança de seu povo? Neste vídeo, vamos desvendar a maior prisão de El Salvador, os maiores chefes detidos e todas as controvérsas políticas e o impacto no país. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu estou deixando meu pix junto com o link da loja e do apoia-se nos comentários fixados, considerem apoiar o canal, a ajuda de vocês é de extrema importância. Agora, prepare-se para uma jornada intensa e reveladora. Bora pro vídeo! Essa é a história do centro de confinamento. Uma mega prisão construída pelo presidente Naí Bukele para abrigar os homens mais sinistros de El Salvador. O governo transferiu milhares de pessoas ligadas às estruturas da organização Mara, do bairro 18 e outras gangues para um local onde vivem em condições de isolamento e vigilância durante as 24 horas do dia. As condições de vida lá são muito duras e precárias. Segundo algumas fontes, os detentos vivem em celas de concreto, sem colchões, sem acesso a áreas ao ar livre, sem poder conversar entre si e com apenas 0,6 metros quadrados por pessoa. Além disso, a prisão é cercada por um muro de 11 metros de altura com arame farpado eletrificado e possui um sistema que bloqueia sinais de celular. O presidente Bukele afirmou que esta será a nova casa dos gangsters, onde viverão por décadas sem poder causar mais danos ao país e à população. O centro abriga mais de 9 mil dos mais de 68 mil e 500 membros de gangues detidos como parte do combate aos grupos do submundo iniciado pelo presidente Naí Bukele e seu gabinete de segurança em 27 de março de 2022. Entre os detidos estão 1.201 líderes, 922 da MS-13 e 279 do bairro 18. A prisão foi apresentada como a maior de toda a América, com capacidade para 40 mil presos. É exclusiva para membros de alto escalão do submundo, que aumentaram seu poder durante décadas através do recrutamento de jovens e do controle de territórios, espalhando caos, divisão e conflitos em El Salvador. O governo afirmou que os membros dos grupos detidos no centro nunca mais verão a luz do sol e que essa será a sua nova casa, onde viverão por décadas sem poder causar mais danos à população. Além disso, o centro é um exemplo do hermetismo e das acusações de opacidade do regime de exceção, aprovado após 76 quedas registradas em apenas 48 horas em março de 2022. Há inúmeras denúncias de sérias violações dos direitos humanos, desde prisões arbitrárias e algumas duras, e até mesmo quedas sob custódia do Estado. O centro possui um sistema de segurança muito rigoroso, com torres de vigilância, cercas eletrificadas e de concreto e câmeras de monitoramento. O governo afirmou que os membros das gangues detidos lá nunca mais verão a luz do sol, e que essa será a sua nova casa, onde viverão por décadas sem poder causar mais danos à população. No entanto, há denúncias de que o centro viola os direitos humanos dos presos e que o regime de exceção que o sustenta é opaco e arbitrário. Alguns familiares dos membros dos grupos expressaram sua preocupação com as condições de vida e a saúde de seus entes queridos, pedindo que lhe seja permitido visitá-los ou se comunicar com eles. Também há organizações que questionam a efetividade do centro em reduzir o caos e os delitos, propondo alternativas mais integradas e respeitosas das leis. Segundo o governo salvadorenho, os presos que entram no centro jamais sairão nem terão contato com o mundo exterior. Esta prisão tem capacidade para 40 mil detentos e conta com medidas de segurança rigorosas, como cercas criticadas, torres de vigilância, escâneres corporais e celas de concreto. Não é fácil determinar quem são os mais perigosos do centro, pois todos os internos são considerados terroristas pelas autoridades e cometeram delitos graves como quedas, extorsões, raptos, ataques à polícia e ao exército, entre outros. Mas, no entanto, pode-se dizer que os líderes das gangues, que dirigem e organizam as atividades obscuras, representam uma maior ameaça à segurança nacional e à paz social. Entre os líderes que estão no centro, encontram-se 922 da MS-13 e 279 da Gangue 18. Alguns dos nomes mais conhecidos são Item Boris Perizan, conhecido como Barney, líder da MS-13 no oriente do país, acusado de ordenar mais de 250 quedas. Item Marvin Quintanilla, conhecido como Velho, líder da MS-13 no ocidente do país, acusado de ordenar mais de 300 quedas. Item Carlos Morica Lechuga, conhecido como Velho Lim, líder histórico da MARA-18, acusado de dirigir uma rede de extorsão, contrabando e quedas. Item José Cisneros Rodrigues, conhecido como Meio Milhão, líder da MARA-18 no centro do país, acusado de participar de mais de 50 quedas. A vida no centro é muito dura e isolada. Os presos lá não têm nenhum tipo de comunicação com o exterior, nem com seus familiares, advogados ou à mídia. Também não têm acesso a nenhum tipo de benefício penitenciário, como visitas, educação, trabalho, saúde ou recreação. Recebem apenas três refeições por dia e vivem em celas de concreto, sem janelas, sem camas, colchões, lençóis, travesseiros, ventilação, luz natural, água potável, sanitários, chuveiros, sabonete, pasta de dente, escova de dentes, papel higiênico, toalhas, roupas, sapatos, objetos pessoais, livros, rádios, televisores, telefones, internet, sem nada. Os presos do centro só saem de suas celas uma vez por dia por 15 minutos para tomar sol em um pátio de cimento, cercado por arame farpado e vigiado por franco gatilheiros. O resto do tempo, permanecem trancados, algemados, amordaçados, encapuzados, isolados, vigiados, humilhados e atormentados. O centro é um verdadeiro inferno na Terra. Segundo denúncias, os direitos humanos são violados sistematicamente, e os membros das gangues são tratados como animais, como monstros, inimigos, lixos e nada mais que isso. Embora já tenhamos mencionado esse tema, trago mais detalhes sobre esses mafiosos. José Misael Cisneros Rodrigues, conhecido como Meio Milhão, é um gángster salvadorenho ligado ao contrabando, lavagem de dinheiro e fornecimento de equipamentos bélicos para MS-13, no departamento de Xalatenango, segundo as autoridades dos Estados Unidos. Ele também é membro dessa organização do submundo e foi incluído na lista Clinton, o que implica o congelamento de seus bens e a proibição de realizar negócios com ele. Sua história no submundo remonta a 2009, quando a polícia salvadorenha o identificou como suspeito de contrabanjear grandes quantidades de tóxicos e de constantemente trocar de veículos de luxo. Nesse mesmo ano, foi acusado pela queda de Santos Chávez Regalado, um homem com quem teve um problema nos Estados Unidos, onde viveu entre 2002 e 2009. Além disso, uma testemunha alegou que ele fornecia equipamentos bélicos ao grupo Fulton Locus, uma célula da MS-13. Em 2010, a Procuradoria-Geral da República o processou por três casos de quedas, mas o Tribunal Especializado de Sentença de San Salvador o absolveu em 2015 por falta de provas. Em 2013, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos o declarou alvo de perseguição, colocando-o no mesmo nível dos grandes líderes da MS-13. Em 2015, a Procuradoria-Geral o acusou de lavagem de dinheiro, junto com dois de seus familiares, após detectar movimentações financeiras suspeitas e apreender bens de luxo. No entanto, em 2017, o 6º Tribunal de Sentença de San Salvador o liberou das acusações de lavagem de dinheiro. Em 28 de abril de 2022, a polícia salvadorenha o recapturou por participação em organizações ilícitas, no contexto do regime de exceção decretado desde 27 de março passado. O ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, o qualificou como um dos principais colaboradores e financiadores da MS-13 em Xalatenango. Atualmente, sua situação jurídica e seu paradeiro são desconhecidos. Por outro lado, Marvin Quintanilla, conhecido como Velho, é um líder da MS-13 que se passava por pastor de uma igreja evangélica para entrar em prisões onde outros membros da organização estavam detidos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Velho era o principal cérebro financeiro da MS-13, responsável por arrecadar dinheiro de extorsão, compra e venda de tóxicos, e nomear líderes de zonas da estrutura do grupo. Ele foi capturado em julho de 2016 no âmbito da Operação Jaque, que visava desmantelar a rede de negócios ilícitos da MS-13. Entre os bens confiscados do Velho e seus testas de ferro estavam restaurantes, hotéis, casas noturnas, oficinas mecânicas, concessionárias de carros usados e 25 unidades de transporte coletivo. O Velho foi acusado de associações ilícitas, contrabando, extorsão, roubo e lavagem de dinheiro. Porém, no entanto, não foi julgado junto com os outros 76 detidos na Operação Jaque, permanecendo na fase de instrução com outros 17 membros da gangue. Além disso, a PGR o acusou de proposição e conspiração de quedas, mas ele foi comprovadamente culpado de queda agravada. Segundo as autoridades, Velho teria ordenado mais de 300 quedas de rivais, policiais, promotores, juízes e testemunhas. Atualmente, seu estado processual e paradeiro são desconhecidos. Ele foi incluído na lista Clinton do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, implicando o congelamento de seus bens e a proibição de realizar negócios com ele. É considerado um dos oito principais líderes da MS-13 e um dos principais aliados da organização de Sinaloa em El Salvador. Carlos Ernesto Morica Lechuga, conhecido como Velho Lin, era o líder da temida gangue Mara XVIII, uma das mais insanas e poderosas da América Central. Desde sua cela no presídio de Cojutepec, ordenava extorsões, quedas e a distribuição de entorpecentes por todo El Salvador. Sua palavra era a lei para seus subordinados, que obedeciam às suas loucuras. Não tinha limites e sua fama se espalhava por todo o país. Mas seu império do submundo desmoronou quando a justiça o alcançou. Em 2008, foi condenado a 40 anos de prisão pela louca queda de sua ex-parceira, que foi dada de baixa e seus restos deixados em diversos pontos de San Salvador. Em 2016, recebeu outra condenação de 20 anos por ordenar extorsões de dentro da prisão e, em 2018, foi vinculado ao sacerdote Antônio Rodrigues, mais conhecido como Padre Tono, acusado de contrabando de influências, associações ilícitas e introdução de objetos proibidos em presídios. Velho Lin se tornou o inimigo público número um, e seu nome foi associado ao caos e temor. Sua história é uma das mais sombrias e sinistras de El Salvador. O que o levou a se tornar o líder da Mara XVIII? Que segredos guardava em sua mente? O que sentia pelas pessoas que amava e odiava? O que esperava do futuro? Estas são algumas das perguntas que talvez nunca tenham resposta e que só ele poderia responder. Mas velho Lin levou seus mistérios para o túmulo quando foi dado de baixa em 2020 por complicações de saúde no presídio de segurança máxima de Zacatecoluca, onde passou seus últimos anos de vida. O que o levou a se tornar o líder da Mara XVIII? Talvez tenha sido uma combinação de fatores como a falta de oportunidades, a crise familiar, a influência dos amigos, o desejo de poder, a necessidade de pertencimento, a vingança contra a sociedade ou simplesmente o gosto pelo submundo. Talvez o velho Lin tenha encontrado nas gangues uma forma de escapar de sua realidade, expressar sua raiva, impor sua vontade, ganhar respeito, se sentir importante ou se divertir. Talvez ele não tivesse outra opção, ou talvez tivesse e a rejeitou. Os segredos que guardava em sua mente eram muitos e variados, como os nomes de seus cúmplices, os lugares onde escondia o dinheiro, as estratégias que usava para evadir a polícia, os planos para expandir seu negócio, as fraquezas de seu rival, a MS-13, ou os acordos que fazia com outros gangsters. Talvez velho Lin também guardasse segredos mais pessoais, como lembranças de sua infância, sonhos que tinha quando criança, arrependimentos por suas vítimas, medos que o atormentavam, dúvidas que o assustavam ou desejos que não podia realizar. O que sentia pelas pessoas que amava e odiava era uma mistura de emoções como amor, ódio, admiração, desprezo, lealdade, traição, gratidão, rancor, orgulho, vergonha, alegria e tristeza. Talvez velho Lin amasse algumas pessoas, como sua família, sua parceira, seus amigos ou seus seguidores, demonstrando seu afeto, apoio, confiança ou generosidade. Talvez ele odiasse outras pessoas, como seus inimigos, rivais, traidores ou perseguidores, mostrando-lhes rejeição, hostilidade e vingança. O futuro de velho Lin era incerto e imprevisível, com possibilidades improváveis como sair da prisão, situação, recuperar seu poder, vencer seus adversários, dominar o país, escapar para o exterior, mudar de vida ou ir de base em paz. Talvez ele tivesse esperanças, ilusões ou metas e lutasse para alcançá-las, ou talvez tivesse perdido a fé, a motivação e o sentido, resignando-se ao seu destino. Amara 18 é um dos grupos mais insanos e poderosos da América Central, que começou como uma gangue de rua em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles possuem alianças e rivalidades com outros grupos do submundo tanto nos Estados Unidos quanto na América Central. Amara 18 se aliou a algumas organizações mexicanas, como a Organização dos Beltran Leiva, a Organização de Juárez e a Organização de Tijuana, ambas com a mesma finalidade, o contrabando. Ela também se associou a outros grupos como os Nortenos, a Família de Michoacan, a Máfia Mexicana e os Latin Kings para enfrentar inimigos comuns. Amara 18 tem como principal inimigo a MS-13, seu rival histórico desde a origem em Los Angeles. Ambos os grupos disputam o controle de territórios, negócios ilícitos e prestígio no submundo. Amara 18 também enfrenta outros grupos como os Surenos 13, Zetas, os Negros, a Organização de Sinaloa, a Organização do Golfo, a Máfia Coreana, Vênus, Clanton 14, entre outras. Além disso, Amara 18 é perseguida pelas forças de segurança e por grupos de extermínio como a Sombra Negra. Por último, o caso de Boris Alexander Bersiana, conhecido como Barney, foi o líder da MS-13 no oriente do país, uma das gangues mais temidas da América Latina. Ele era acusado de ordenar mais de 250 quedas, porém, a eliminação era seletiva de membros de sua própria organização que considerava traidores, fracos ou possíveis rivais. Seu poder e influência eram tão grandes que ele conseguia controlar o contrabando de tóxicos, a extorsão, as quedas por encomenda e a lavagem de dinheiro das sombras, sem que ninguém soubesse quem ele de fato era e seu verdadeiro rosto. Mas um dia, seu império obscuro desmoronou. A polícia, em colaboração com a colaboração de diversas agências de investigação do mundo, conseguiu infiltrar-se em seu círculo mais próximo e obter informações essenciais para capturá-lo. Assim, em 26 de setembro de 2009, em uma operação secreta, armaram uma armadilha em uma loja de ferragens no Porto da Liberdade, onde ele supostamente iria entregar 6 quilos de coca um comprador. O que ele não sabia era que o comprador era um agente infiltrado e que a loja estava cercada por policiais e militares. Quando chegou ao local com um boné e óculos escuros para ocultar sua identidade, encontrou-se com o agente, que lhe pediu para mostrar a mercadoria. Barney pegou uma bolsa preta de seu veículo e entregou-a. O agente abriu a bolsa e confirmou que se tratava do ouro branco de alta pureza. Então, deu o sinal combinado e os policiais invadiram a cena, apontando suas pistolas para o contrabandista. Barney ficou paralisado. Sem poder reagir, ele havia caído na armadilha. Foi preso e levado para uma prisão de segurança máxima, onde aguardava ser julgado por seus múltiplos delitos. No entanto, o destino tinha uma surpresa reservada para ele. Em 2015, um juiz concedeu medidas substitutivas à detenção, apesar da gravidade de suas acusações. Barney aproveitou essa oportunidade para escapar e desaparecer. Nunca mais se apresentou ao tribunal ou às audiências. Tornou-se um foragido da justiça com uma ordem de captura internacional. Desde então, ninguém sabe onde ele está ou o que faz. Alguns dizem que se refugiou em outro país, outros que mudou de identidade e aparência, e outros ainda afirmam que continua a controlar a MS-13 de algum lugar secreto. Por fim, o certo é que seu caso continua sendo um mistério, uma lenda urbana, um pesadelo para as autoridades. Salve, família! Sem dúvidas, Naíbe Bukele é um líder que divide opiniões. Seu legado é complexo, marcado tanto por conquistas notáveis quanto por controvérsias profundas. Será ele o salvador que El Salvador precisava? Ou suas ações terão consequências a longo prazo que ainda não podemos prever? De uma coisa, não há dúvida. Bukele mudou a face de El Salvador. Resta saber se essas mudanças serão sustentáveis e justas para todos. O futuro de El Salvador está nas mãos de seu povo e de seus líderes. Continuarão apoiando Bukele? Ou buscarão novos caminhos para garantir a paz e a prosperidade? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nossas próximas histórias e compartilhe sua opinião nos comentários. O que você acha das políticas de Bukele? Será ele realmente o salvador de El Salvador? Obrigado por assistir. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!